Da Europa para o Minho A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Os temas europeus, nacionais e minhotos sempre em destaque. Da Europa para o Minho Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho. Bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Um programa, uma conversa aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes durante uma hora. Os temas da atualidade do nosso Minho, do nosso país e da nossa União Europeia vão estar aqui em destaque. Da Europa para o Minho Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho com apresentação e realização de Paulo Monteiro. A Soma Plastiesa está a cargo de José Carlos Fernandes. Mais uma vez, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Bem-vindos a Manuel Fernandes. Muito bom dia. E hoje contamos com a presença de mais um convidado especial. Varico Pereira, vice-presidente da Real Confedoria do Bom Jesus do Mundo. Muito bom dia. Bom Jesus do Mundo. Estávamos aqui ainda em OFA a falar. Bom Jesus de Braga, conhecido internacionalmente. Em Braga, Bom Jesus do Mundo. O que queremos saber é que o Santuário do Bom Jesus é candidato a património mundial da Unesco. Que novidades é que nós temos sobre este processo? Muito bom dia, então. E, enfim, muito obrigado pelo convite aos dois. É um prazer estar aqui no vosso programa e falar do Bom Jesus, não é? A falar do Bom Jesus é este monumento icónico da cidade de Braga. De facto, a candidatura do Bom Jesus a património mundial da humanidade leva já alguns anos de trabalho que devem culminar brevemente, esperemos nós, da melhor maneira. Neste momento, a candidatura do Bom Jesus, enfim, está naquilo que é chamada Comissão Nacional da Unesco. Está a candidatura do Bom Jesus com mais cerca de 20, na chamada lista indicativa nacional de candidatos a património mundial da humanidade. Estamos numa fase decisiva em que, neste momento, é o Estado português que tem nas mãos a decisão de escolher depois qual destas candidaturas está preparada, digamos assim, tem a maturidade suficiente para ser, então, entregue na Unesco Internacional em Paris. E como é que vê a posição do Bom Jesus nessa candidatura em termos nacionais? Sabemos que não é fácil porque o país teve cerca de 4 ou 5 anos sem poder apresentar-lhe uma candidatura a património cultural da humanidade, não é? Aquilo que, enfim, às vezes somos confrontados com algumas opiniões que nos chegam, algumas relações. Como é que o Bom Jesus ainda não é património mundial da humanidade e os chocalhos do Alentejo já foram? E agora o canto alentejano, enfim, é preciso distinguir, enfim, que não estamos a falar da mesma coisa. Uma coisa é o património imaterial da humanidade, que, de facto, tem havido um conjunto de classificações muito recentemente, porque, enfim, foi uma classificação nova, digamos assim, e essas novas classificações, enfim, estão a abranger novos patrimónios imateriais. O Bom Jesus não é o Bom Jesus, é candidato a património cultural da humanidade. Ou seja, esta vertente de património cultural da humanidade já é, digamos que, a mais gentil, a classificação por parte da Unesco, e, portanto, neste sentido, há muito património classificado, há muitos candidatos e, portanto, há um processo demorado. Portugal teve o interregno de cerca de 4 ou 5 anos que não pôde apresentar nenhuma candidatura pelo facto de ter um português, enfim, no júri da decisão deste património na Unesco, e, portanto, digamos que... Há muitos júris. Neste caso, complicou-nos um bocado. De qualquer forma, entendemos que este tempo foi importante também para maturar, digamos, a candidatura, repensar melhor, fazer, enfim, um conjunto de estudos mais aprofundados, mas, de facto, temos aqui um tempo de espera muito grande e que não nos permitiu, entretanto, apresentar a candidatura, mas, neste momento, este ano de 2018, Portugal pode apresentar uma candidatura e, portanto, nesse sentido, o Bom Jesus está-se a perfilar, esperamos nós para que, esperamos nós seja... E acredito é mesmo que vai ser inscrito como património? Bom, este trabalho de... são cerca de 10 anos que ele decorre, há cerca de 10 anos que ele decorre, é um trabalho que não tem só 10 anos. Portanto, há mais de 20 anos, portanto, vai fazer precisamente 20 anos agora em 2018, que a Conferência do Bom Jesus definiu um plano estratégico para toda a estância, para todo o espaço, para todo o santuário. Portanto, quando a Conferência, em 1998, elabora um plano de intervenção no santuário do Bom Jesus, tem em mente, precisamente, aquilo que é a classificação internacional do Bom Jesus. Tem em mente aquilo que é, digamos que, uma projeção internacional, a melhoria e a qualificação do espaço. E, portanto, esse trabalho que foi feito em 1998 já foi a pensar nesta classificação. Obviamente que, enfim, levou algum tempo até que se constituísse uma equipa científica, e, portanto, em 2010, o convite é feito à arquiteta Teresa Anderson, que lidera, então, desde então, esta equipa científica, enfim, que elaborou vários relatórios científicos sobre preliminares e agora finais sobre o Bom Jesus, e culminaram, então, agora nesta candidatura final do Bom Jesus. O Bom Jesus tem todas as condições, tem estudos e requisitos. Exatamente, como diz o Sr. D. Jorge Ortiga, enfim, o Bom Jesus é património mundial por direito próprio. Exatamente. Enfim, não precisa de um selo, digamos assim, de uma classificação, para que seja considerado património mundial da humanidade, porque... Ainda que esse selo dê mais visibilidade. Sem dúvida, esse selo e hoje, enfim, as pessoas, as instituições, os produtos procuram estes selos, de garantia, entre aspas, e, de facto, é fundamental nós entrarmos neste património mundial da humanidade, é fundamental nós incluirmos esta lista internacional, no entanto, nós tendo em conta aquilo que é a disseminação do nome do Bom Jesus pelo mundo, entendemos, efetivamente, que é, então, já património mundial da humanidade. Temos ali um património, há um barroco, onde, no próprio conjunto, o funicular... Exatamente. É um elemento, a natureza... A natureza. Há ali todo um envolvente do espaço. Os valores humanistas e europeus estão ali bem presentes. Já tem uma história com muitas centenas de anos todo o conjunto. Tem ali uma harmonia que se consegue bem evidenciar. Sem dúvida. Aliás, o Bom Jesus insere-se, no fundo, a candidatura ao património mundial num indicador que é, ou numa nomenclatura, que é a paisagem cultural. Ou seja, é, no fundo, uma paisagem construída pelo homem, não é? E, portanto, estamos a classificar todo aquele monte sagrado, não é? Todo aquele monte sagrado do Bom Jesus é classificado, será, esperamos nós, portanto, como património mundial da humanidade. Portanto, tem em conta todos esses aspectos, de facto. Tudo o que é a dimensão histórica, a dimensão artística, a dimensão religiosa, obviamente, e também, obviamente, não esquecendo aquilo que é a dimensão natural, não é? Toda a área da mata são cerca de 25 hectares de paisagem natural que também está inserida nesta candidatura. Portanto, estamos a falar, efetivamente, de um conjunto, como diz aqui, Sr. Deputado, uma, um conjunto harmonioso que transforma ali aquele espaço num local único. E um artigo recente que escrevi, que lancei também um desafio para se candidatarem a marca do património europeu, deve ser o Governo a fazer essa proposta. Bom, efetivamente, é um aspecto que já tínhamos falado há pouco, o Governo português é ele que vai apresentar a candidatura, digamos assim, é ele que assina a candidatura. Estamos a falar, penso eu, de todas as candidaturas que existem, se não me engano, na lista indicativa, esta é a única que foi preparada por uma entidade privada. Ou seja, a Conferaria do Bom Jesus foi, de todas as candidaturas que existem, a única entidade privada, se não estou enganado, e peço desculpa se me estou enganado relativamente a outra das 22 candidaturas que estão lá, acho que é a única que é apresentada por uma entidade privada. Portanto, a partir deste momento, quem apresenta na Unesca em Paris a candidatura, quem assina a candidatura é o Estado. Todas as outras candidaturas, desde o Convento de Mafra, o Saco, enfim, todas as outras, são apresentadas por entidades públicas, câmaras municipais, direções com apoio das direções de cultura, regionais de cultura, e portanto, a Conferaria do Bom Jesus tem feito um esforço muito grande, não só em termos daquilo que é, no fundo, a organização desta candidatura, mas isto também tem custos, tem custos, e a Conferaria do Bom Jesus já investiu muito nesta candidatura, que esperamos, obviamente, que todo este investimento resulte num bom resultado. Não estamos também obcecados com essa classificação, é bom dizer, porque de qualquer forma... Já se ganhou muito. Já é, exatamente, já se ganhou muito com este trabalho, e a própria projeção que teve só através da candidatura, deste trabalho de candidatura, já deu também muita projeção ao Bom Jesus, já conseguimos aumentar o conhecimento, eu hoje, enfim, trouxe para vocês as duas últimas publicações que fizemos sobre o Bom Jesus, tudo isto é possível, efetivamente, porque há, então, este esforço grande da Conferaria para classificar o Bom Jesus como património mundial, nós fizemos uma aposta muito grande naquilo que é a publicação de novas obras sobre o Bom Jesus, mas também o recolher de obras antigas que existiam, e, portanto, esse livro da descrição histórica e analítica do Santuário do Bom Jesus, do João Batista Vieira Gomes, é um exemplo de um manuscrito inédito que existia sobre o Bom Jesus, que, enfim, era desconhecido de muitos, e, finalmente, está aqui, então, republicado, desta vez, neste formato, portanto, temos aí a versão antiga do manuscrito e atual. Este outro ainda não foi apresentado publicamente, não é um livro de investigação, é um guia turístico, não é? É um livro exclusivo que mostramos hoje. Exatamente, mas no dia, no dia dois, e, portanto, também aproveito já no dia dois, às oito horas, e fica já o convite para todos, para os dois aqui em particular, que, portanto, será a apresentação no dia dois de fevereiro, às oito horas, no Bom Jesus. Falemos, obrigatoriamente, de obras, neste momento, correm as obras de requalificação do interior da Basílica, do Escadório, projetos esses e obras essas que integram o projeto de requalificação, requalificar dois. Há também obras em intervenções na mata que, pelo visto, iriam pedir fundos europeus através do Norte 2020. Como é que está, neste momento, a decorrer toda esta logística de obras de Bom Jesus? Bom, neste aspecto, há que agradecer, em primeiro lugar, obviamente, à comunidade europeia, não é? O facto de nós estarmos na comunidade europeia permitiu que o Bom Jesus apresentasse hoje este aspecto que apresenta, não é? De cara muito mais lavada. E, portanto, são estes fundos estruturais europeus que têm permitido, entre outras coisas, mas estamos aqui a discutir a questão do património, não é? E, às vezes, as pessoas nem sabem, nem sabem. Exatamente. Exatamente. O orçamento todo europeu é que dá uma grande parte. Exatamente. E, se nós não tivéssemos, de facto, na União Europeia, se não tivéssemos estes fundos estruturais, muito dificilmente o Bom Jesus teria, então, este aspecto de novo, de entramos, de restaurado, que tem hoje. E, portanto, foram estes fundos estruturais que permitiram esta primeira intervenção e são estes fundos estruturais europeus, através, no caso do Norte 2020, Portugal 2020, que estão a permitir esta segunda intervenção, que inclui, então, o restauro interior da Basílica, que iniciará agora, em Abril, portanto, um processo de concurso público que está a decorrer e vai terminar agora em Abril. Entretanto, decorre já também aquilo que é a construção, não é, enfim, digamos que um grande, uma grande empreitada, mas, digamos, uma pequena empreitada, mas muito importante, que tem a ver com a construção do centro de memória do Bom Jesus. No fundo, não vamos construir um edifício novo, vamos pegar uma biblioteca, uma biblioteca que existe no Bom Jesus, e reformular o espaço para o tornar num centro de acolhimento, também, aos visitantes e peregrinos que ocorrem no Bom Jesus. Depois temos, ainda, dentro desse projeto, a intervenção na parte do escadório do Pórtico, que é aquela parte que está mais dentro da mata, enfim, e que está, de facto, as capelas numa situação muito degradante, e, portanto, vamos também iniciar agora, em março, essa intervenção. Estamos a intervir já na mata, efetivamente. Esta mata, esta intervenção na mata, compreende 50 metros para cada lado do escadório, que têm como objetivo preservar o património, não é? No entanto, nós alargamos esta intervenção e a intervenção está a ser geral na mata, ou seja, estamos num processo de limpeza, poda e corte, abate de infestantes. As pessoas, às vezes, chocam-se um bocado, porque é que estamos a cortar árvores no Bom Jesus, mas é um trabalho de limpeza. Claro. Estamos a cortar árvores que não são daqui a espaço, são espécies invasoras. Exatamente. No entanto, para lá desse abate, nós estamos também a plantar. Ainda em dezembro fizemos uma ação de plantação, plantamos mais de 50 árvores e até ao final de março, até ao dia mundial da árvore, vamos ter, vamos plantar no Bom Jesus mais de 400 espécies de árvores, mais de 400 árvores de diferentes espécies, mas principalmente espécies autótomas, carvalho, azevinho, vamos plantar também mais camélias no Bom Jesus, queremos transformar o Bom Jesus no maior conjunto de camélias do nosso país e vamos conseguir, porque eu penso que neste momento já somos, ainda não está tudo feito, mas com certeza que devemos ser. Enfim, a ação da tensão que estamos a ter com a mata é inédita desde a sua construção, desde a sua plantação e, portanto, é uma ação muito grande que envolve, enfim, um conjunto de recursos também muito significativos e que são apoiados também eles por este Norte 2020. Esta situação que falou há pouco o Bom Jesus, a sua candidatura não é só o Bom Jesus, é toda a zona envolvente, aí temos também o facto de a Alameda do Bom Jesus ter passado recentemente para as mãos da confraria. O objetivo é requalificar esta zona e criar bolsas de estacionamento, privilegiando também o acesso ao Bom Jesus pelo elevador, portanto, fazer funcionar mais toda a zona envolvente. Sim, obviamente que o objetivo da confraria e esta classificação, a património mundial e a própria classificação também que está a decorrer como internacional, obriga a preservar o espaço e um dos fatores negativos, de impacto negativo no espaço junto ao santuário é a afluência de veículos. E, portanto, nós o que pretendemos efetivamente é, enfim, porque com, enfim, o relevo acentuado como quem só para o Bom Jesus é difícil naquela área criar espaços de estacionamento, ou bolsa de estacionamento próximo ao santuário. Mas nós temos, enfim, digamos aqui o funicular, não é? Que é um meio de transporte único, que é um museu vivo que nós temos ali, que pode ser, enfim, utilizado e é uma experiência muito interessante que as pessoas podem ter. E temos cá em baixo, de facto, então, ali um espaço, um conjunto de espaços que podem ser requalificados para se servirem como bolsa de estacionamento para os carros não afluírem junto ao santuário. Sabemos que as pessoas, enfim, por norma a tendência é tentar deixar o carro mesmo, quanto mais perto melhor. E, portanto, o nosso objetivo é que libertar um pouco, digamos, o Bom Jesus, o santuário, a sua área envolvente da pressão dos carros. E o objetivo, então, é retirá-los e criar outras formas de chegar ao Bom Jesus. A Alameda do Bom Jesus passou, então, agora para as mãos da confraria do Bom Jesus e integra também a classificação como monumento nacional e integra também a candidatura ao património mundial. Ou seja, temos, então, aquilo que é o início do Bom Jesus, do santuário, agora já antes do porte. Portanto, já inclui também Alameda, que também será algo de requalificação, de intervenção. A situação dos carros não irem tanto junto da Basílica, aliás, agora a aportagem que exatamente foi nesse sentido. Sim, também. A Cabal, você é que também pode fazer disso? Tem beneficiado, tem prejudicado? Sim, tem. A opinião pública muitas vezes critica o facto de se ter que pagar? Foi uma decisão difícil, como devem imaginar. Não é fácil, enfim, tomar estas decisões, mas, devo dizer, não sei se já, talvez já o tenha dito publicamente, a Unesco elogiou a medida. Porque, desta forma, a confraria do Bom Jesus, o órgão de gestão daquele espaço, consegue fechar o acesso a veículos. Nós, quando quisermos, imagino, uma situação, por exemplo, de emergência. Conseguimos fechar o acesso. Numa situação de emergência, conseguimos, obviamente, permitir sempre o acesso às autoridades para entrar. Não barramos nunca o acesso a pessoas. As pessoas são livres de entrar no Bom Jesus à hora que entenderem quando lhe apetecer. Obviamente, cujos veículos, neste caso, é que têm um acesso condicionado. Imaginem, nós, durante este verão, já... Mas esse acesso condicionado é onde se passa em todos os lugares do mundo. Exatamente. No santuário, em todos os lugares do mundo. Exato. E, enfim, nós não somos um exemplo inédito. Obviamente que nós seguimos alguns exemplos de bom trabalho que se tem feito. Ainda há pouco tempo estive num santuário em Barcelona. Enfim, aqui paga-se um euro para as pessoas poderem estacionar o carro próximo da igreja e pode ficar o carro lá 24 horas. Ah, sim. Já nos todos lados por isso. O custo não é nada significativo. Portanto, o trabalho que foi feito ali foi, efetivamente, para condicionar o acesso a veículos de automóvel e, como eu estava a dizer, no verão deste ano, portanto, houve dois domingos e um sábado que nós fechamos o acesso de veículos porque atingiu a capacidade máxima de carga. Antes de termos esse controle, esse controle de acesso, o que é que acontecia? Os veículos continuavam a inundar o Bom Jesus e era, digamos, uma desorganização total naquilo que era uma espécie de anarquia no que diz respeito ao estacionamento automóvel. Portanto, vocês se passarem no Bom Jesus durante o verão, já notam uma diferença do que era antes de termos o controle e agora que temos no Bom Verão. Portanto, já há, digamos que, uma maior orientação dos veículos no estacionamento, o que antes não conseguia e também não se conseguia e também não acesso. Ou seja, nós hoje podemos controlar o número de carros que acede ao Bom Jesus, o que antes não era possível. Por outro lado, efetivamente, terão-se benefícios do ponto de vista financeiro para a comprar via. Portanto, nós empregámos mais cinco pessoas para este controle, digamos assim, do acesso de veículos, empregámos mais três pessoas na mata. Ou seja, melhoramos e estamos a melhorar aquilo que são as condições de acesso ao Bom Jesus, melhoramos também o acolhimento, melhoramos aquilo que é o tratamento da paisagem, o embelezamento dos jardins. Contratamos mais gente. Ou seja, temos um papel importante naquilo que é o desenvolvimento regional da região. Que, enfim, às vezes as pessoas esquecem-se que no Bom Jesus trabalham mais 180 pessoas. Portanto, são 180 famílias que vivem daquele espaço. Portanto, o Bom Jesus para lá, de todas as suas dimensões, tem também esta dimensão no desenvolvimento local muito importante. Sim, é um ponto de atratividade fundamental. Exatamente. E o reforço e esta candidatura têm repercussões positivas na economia regional e internacional. Exatamente. não se circunscreve este impacto da candidatura exclusivamente ao Bom Jesus, ao que eles passam. Vocês sabem precisamente que a quantidade de turistas que vêm a Braga, a maioria deles vem por causa do Bom Jesus. Há muitos turistas que vêm a Braga que vão só ao Bom Jesus, nem enfim, à cidade vêm. E, portanto, o Bom Jesus tem esta capacidade de atração nacional e internacional que ajuda a dinamizar também. E, portanto, o turismo serve para isso mesmo também, não é? A dinamizar a economia local. Sim, e o turismo religioso é essencial. Agora, podia estar melhor se quer estruturado, em um espaço a fazer. Sim. Nós estamos entre Fátima e Santiago de Compostela. Exatamente. Depois temos aqui o Bom Jesus, mas que também tem um relacionamento com o Salmeiro. Exatamente. E depois também temos o próprio São Bento, que é um espaço. Exatamente. Exatamente. Em termos de paisagem, verdadeiro é muito brutal e pode haver aqui também uma sinergia entre estes santuários. De facto, é verdade. Nós temos aqui um património religioso único. Braga é conhecida mundialmente por isso, a região do Minho, digamos assim. A coroa sagrada, digamos assim, de Braga, o Bom Jesus, o Salmeiro, a Falperra, fazem dali daquele conjunto de estatuários algo único. A localização estratégica, como dizia de Braga, no que diz respeito a Fátima e a Santiago de Compostela. Portanto, nós temos o levantamento de todos os grupos que vão ao Bom Jesus, ou seja, isso consegue-se também por causa deste controle agora, não é? Ou seja, nós, do ponto de vista estatístico, sabemos quantos autocarros chegam ao Bom Jesus, quantos carros chegam ao Bom Jesus, dos autocarros qual a nacionalidade dessas mesmas pessoas e, portanto, conseguimos saber de onde é que eles vêm e para onde é que eles vão. E, efetivamente, o Bom Jesus joga um papel estratégico fundamental no turismo religioso. Porquê? Grande parte desta afluência de turistas, de turismo cultural e religioso, o percurso que faz é ou Fátima-Santiago, Santiago-Fátima. Quer dizer, sabe disso? Quer dizer, tem uns estatísticos que tinha essa noção, não é? E que pode ser reforçada. E pode ser, efetivamente, reforçada. Nós sabemos isto porque, infelizmente, digamos, Braga não joga aqui um papel âncora tão importante como joga Fátima-Santiago, mas está a ganhar a sua importância e o Bom Jesus aí tem um papel fundamental porque, reparem, dos que vêm para Fátima ou dos que vão para Santiago, utilizam o Bom Jesus como um ponto de paragem estratégico, nem que seja, enfim, para parar um pouco no meio da viagem ou, por exemplo, para celebrar uma missa, se for um grupo de peregrinos, não é? E, portanto, nós temos essa estatística que tem aumentado exponencialmente, então, de 2016 para 2017, mais do que triplicou o número de peregrinações no Bom Jesus, com missa celebrada no local, porque tem, enfim, esta questão estratégica, não é? Da localização e também, obviamente, toda a dimensão monumental que tem esta capacidade de atração de peregrinos e turistas, visitantes, enfim, de uma forma geral. Há pouco o Europeu de Estado, o Zé Nófranos, falava disso mesmo, na candidatura a património da Europa. Muito recentemente, Europeu de Estado e chefes da Lulação... Património Europeu, marca património europeu, é uma possibilidade que tem que ser os governos a apresentar e é uma coisa interessante. E, muito recentemente, Europeu de Estado e chefes de delegações nacionais do Partido Popular Europeu estiveram, no Parlamento Europeu estiveram, de visita ao Bom Jesus, cada atestirou, levou boas, recolheu boas informações de que iam apoiar o Bom Jesus, não só como marca europeia, como também candidato a património mundial, que próximas iniciativas também existem para desenvolvimento da candidatura ao Bom Jesus. Bom, obviamente, agradecemos, obviamente, aqui ao Sr. Eurodeputado, Manoel Fernandes, por esta iniciativa também de se terem lembrado do Bom Jesus, a quanto da passagem aqui por Braga dos Eurodeputados. Qualquer ação que seja, por menor que seja, para nós é importante. Esta visita dos Eurodeputados, obviamente, que dá mais visibilidade, não nos podemos esquecer do trabalho que a nossa diplomacia tem de fazer no momento em que vai apresentar as candidaturas, não é? Nós não podemos simplesmente, o Estado não pode simplesmente entregar a candidatura do Bom Jesus, deixa lá ficar. São parênteses, os deputados que estiveram ali são os chefes de delegação nacional. Portanto, foram 27, não veio nenhum do Reino Unido, mas, portanto, foram 27 chefes de delegação que ali estiveram, que são, em termos nacionais, têm uma visibilidade enorme e têm uma grande influência e isso é sempre positivo. Sem dúvida. Foi muito positivo, aliás, todos eles vieram, obviamente, dar-nos parabéns pela dimensão do espaço, não conheciam, pela monumentalidade do espaço e disponibilizaram-se a apoiar. E, portanto, foi este aspecto que ficou e que, enfim, a gente conversou, pois, com o senhor deputado, que tínhamos, obviamente, dar desenvolvimento a isso, a este apoio e comprometeram, então, fazer uma carta de apoio à candidatura. Mas o mais importante é que estes eurodeputados, no país deles, nos embaixadores da Unesco, dos países deles, falem do Bom Jesus. Atenção, vai a uma candidatura, portanto, de um local que merece ser património mundial. E, de facto, tivemos conversas desde italianos, porque há aqui uma parceria também, portanto, com a Itália do Bom Jesus, com o Sacromonte de Itália, até Croácia, França, enfim, vários países que demonstrarão, desde logo, apoio, toda a disponibilidade para apoiar esta candidatura. Portanto, ações como esta, muito importantes para o Bom Jesus. Nós estamos agora, quando perguntava o que é que estamos a fazer, estamos agora com experiências sobre as circunstâncias e o tempo no Bom Jesus. Várias temáticas começaram agora no mês de janeiro, portanto, todas as primeiras de cada mês haverá uma conferência dedicada a um diferente tema. são coordenadas pelo professor Aurélio Oliveira, que é nosso colega também, em Muzano, e vários especialistas de várias áreas que vão apresentar estas conferências. Um aspecto interessante que nós vamos reforçar ainda mais este ano é a participação civil nesta candidatura. Ou seja, nós já temos visitas de escolas durante todo o ano, temos visitas de universidades séniores, enfim, de várias entidades. Sim, sim, sem dúvida. Portanto, a comunidade civil, e nós sabemos que os bracarenses e quem vive em Braga gostam muito do Bom Jesus, mas queremos que se envolva mais e que participe mais. Ações como reflorestar o Bom Jesus, que nós tivemos agora em dezembro, para mim foram uma ótima surpresa. A quantidade de gente que se reuniu ali com crianças para plantar árvores. E, portanto, o caminho será este, será envolver mais os bracarenses, envolver mais os portugueses naquilo que é, enfim, o trabalho do Bom Jesus, naquilo que é, obviamente, o processo também de candidatura do Bom Jesus ao Patrimônio Mundial da Humanidade. Exatamente isso, e mesmo para terminar, quando é que nós podemos escolher, quando chega o dia e o ano em que podemos dizer ou escrever em todas as manchetes dos jornais, não só dos jornais, como também nacionais, Bom Jesus, a partir de hoje, Patrimônio Mundial da Humanidade, do Unesco? Com o selo da Unesco, não é? Bom, isso é uma pergunta que eu gostava muito de lhe poder responder, mas, infelizmente, não lhe consigo responder. Aquilo que lhe posso dizer, que é, a partir de 2018, o Bom Jesus poderá, enfim, na melhor das hipóteses, em 2019, ser classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade. Se é isso que vai acontecer, obviamente, não depende de nós. Não depende de nós. Por nós, obviamente, o trabalho está feito. Na melhor das hipóteses, 2019, em tudo a correr muito bem, o Bom Jesus poderia ser Patrimônio Mundial da Humanidade, mas é muito difícil fazer uma previsão. Repara que os outros locais que temos em Portugal classificados, o último, onde foi a cidade de Elvas, depois, por exemplo, o processo de Coimbra, da Universidade de Coimbra, enfim, foi muito prolongado. Esses processos são sempre muito demorados. Mas, repara, se for perguntar ao Bussac, não é? À arquitetura do Bussac, eles também querem o mais rapidamente possível. Repara, nós temos uma lista de 22. Teremos de ser os primeiros dessa lista. E depois de ser os primeiros dessa lista, aquele neles que vai decidir sobre. E, portanto, a gente está a trabalhar para ser o primeiro da lista nacional. Só que, enfim, não depende... Vamos ver, e que tudo corra bem. Tudo é o melhor que a gente espera, exatamente. Muito obrigado por ter estado neste Day Europa para o Minho. Ponto final nesta primeira parte de Europa para o Minho, onde estivemos à conversa com Varico Pereira, vice-presidente da Real Confraria do Bom Jesus do Monte. Day Europa para o Minho A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Os temas europeus, nacionais e minhotos, sempre em destaque. Day Europa para o Minho Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho. Day Europa para o Minho A atualidade revista pela Rádio Antena 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 Minho